Essa semana também foi publicado o edital para a concessão dos aeroportos de Confins em Belo Horizonte, Minas Gerais e Galeão, no Rio de Janeiro. Os interessados em administrar o Galeão vão ter de pagar à União pouco mais de R$ 4,8 bilhões. A concessão vai durar 25 anos. Já a empresa que for administrar o aeroporto de Confins terá de pagar quase R$ 1,1 bilhão. A concessão vai durar 30 anos. Os dois aeroportos devem ser concedidos a grupos econômicos diferentes. E as empresas interessadas precisam comprovar experiência no setor. O leilão desses dois aeroportos está marcado para o dia 22 de novembro em São Paulo. Três aeroportos já foram concedidos. São os terminais das cidades de Campinas, Guarulhos e Brasília.